Fala pessoal do canal Consignado Inteligente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar de uma questão muito importante aqui no canal Consignado Inteligente. Eu vou abrir o jogo para vocês. Quando é bom usar o crédito consignado para empréstimo e quando não é bom? Ah, Thiago, mas você trabalha com isso, você vai falar que sempre é bom? Não. Então se você pensou assim, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal porque você não me conhece. Realmente, eu sou o Thiago Parigiani, jornalista, atuante no mercado financeiro, diretor desse canal aqui que ajuda aposentados, pensionistas, servidores a pensarem antes de fazer os seus empréstimos consignados. E se realmente for da sua vontade, a gente tem o mecanismo para poder liberar o empréstimo para você em segurança sem que você caia em fraude, sem que você faça por telefone com esse bando de picareta que está te ligando aí na sua casa, oferecendo ofertas mirabolantes, coisas que você quer ouvir para poder simplesmente mandar o seu documento e cair no braço do demônio. Olha que coisa triste, isso foi forte, hein? Não, cair no braço do anjo caído que vai te dar um golpe porque mandou os documentos para a pessoa errada. Você não precisa fazer isso, tá bom? Você está no canal Consignado Inteligente, quase 70 mil pessoas já estão aqui. Se você não está inscrito, se inscreva porque é sinal que a gente está fazendo um trabalho bem feitinho para o aposentado, pensionista e servidor EBPC Luas. Bom, vamos lá, gente. O que é o empréstimo consignado? Ah, o empréstimo é uma porcaria, Thiago. Realmente, eu falo para você que todo brasileiro deveria conseguir viver sem pedir dinheiro emprestado, né? Porque o melhor dinheiro que tem é aquele dinheiro que você ganha trabalhando, multiplicando os seus ganhos, colocando o seu dinheiro ali para render e trabalhar para você com o bem que você tem e consegue monetizar ele. Mas, principalmente, o que é bom é você trabalhar, ganhar o seu dinheiro e gastar dentro daquele ganho que você teve. Não gastar mais. Você ganhou mil, você tem que gastar dentro de mil. Você não pode gastar dois mil. Porque se todo mês você ficar gastando mil a mais, vai chegar uma hora que você vai ter que pegar empréstimo. Você vai ter que recorrer ao seu crédito, usar o seu nome que está limpo para conseguir o crédito. E esse dinheiro que você vai pegar emprestado, você vai pagar mais caro por ele. Então, o ideal dos mundos é a gente receber dinheiro do nosso dinheiro guardado e não pagar juros de um dinheiro que a gente usou porque consumiu demais, porque errou na mão, porque deu presente caro para alguém, viveu num padrão de vida diferente do padrão que é o nosso, né? O famoso come-ovo à rota peru. A gente quer comer filé mignon todo dia, mas pode? Não, né? Tem dia que você tem que comer ali um arrozinho, uma carne moída, né? Uma mandioquinha. Dá uma variada no cardápio. A gente gostaria de andar de Lamborghini nas ruas, mas não dá, tem hora que você tem que andar de ônibus, tem hora que você tem que andar de Uber, né? Então, é só baixar o patamar e regular essa situação que não precisa. Ah, Thiago, mas eu estou precisando comprar um carro, por exemplo, e eu vou financiar esse carro porque eu não tenho o dinheiro desse carro para comprar ele à vista. Então, eu também não quero fazer empréstimo, vou lá na loja do carro e vou financiar em 36 vezes ou em 48 vezes esse carro porque eu não quero fazer empréstimo consignado. Isso não é inteligente, né? Por quê? O empréstimo consignado é o juros mais baixo que existe. Ele só perde para uma modalidade, que é o crédito imobiliário. Quando você vai comprar um imóvel, você pega e pode dar também o seu imóvel como garantia, que é o CGI, crédito com garantia de imóvel, quando você dá a sua casa como garantia para o banco para solicitar um empréstimo, também esse é mais baixo do que o consignado. Fora isso, você não tem imóvel para dar de garantia, não está comprando uma casa, vai comprar um carro, o crédito consignado é muito recomendado. Porque você pode pegar o valor da entrada ou o valor total ali do seu bem, do seu carro e comprar ele à vista, sem financiar, com taxas de 3, 4, até 6% ao mês, dependendo do seu score. O crédito consignado é tabelado. Esse vídeo aqui está sendo gravado em 2023, se você estiver assistindo há muito tempo. Hoje a gente está trabalhando com uma taxa de juros de 1,97. Recentemente foi baixada de 2,14, ou seja, bem abaixo de 3, 4, 6% de um financiamento de carro. Então, compense muito você pegar o crédito consignado para você comprar um carro, por exemplo, à vista. E aí você vai ter parcela sendo descontada do seu benefício, mas com juros bem pequenininho. E outra, o crédito consignado você pode quitar na hora que você quiser. Você não precisa ficar preso ao prazo de 84, 72, 60 meses. Clareou lá na frente, pegou um dinheiro, vendeu um bem, quer quitar? Quita, restabelece o valor do seu salário. Sempre falo, empréstimo consignado, quem sabe usar, não pega 2, 3 empréstimos. Pega um, usou, quitou, voltou, precisou de novo, pega outro. Usou, quitou, se precisar de novo, pega outro. Ficar pegando 1, 2, 3, 4, a gente conseguiu abrir aqui as 9 linhas, que era um pesadelo para muitos tomadores. Hoje são 13 linhas, são 11 linhas de empréstimo e mais 2 para cartão. Então são 11, quem tinha 9 tem mais 2 para empréstimo e mais 2 para cartão. Então dá 11 com mais 2, 13 linhas. Era antigamente 9 linhas e mais 1 do cartão. Então eram 10. Abrimos 3 linhas de crédito para quem estava lá entupido com tantos empréstimos. Mas a gente não recomenda que faça isso. Então usou o empréstimo, quitou, beleza, pode pegar outro. Pegar 2 não é legal. Ah, vou pegar para o meu filho, teu filho não paga, você se enrola todinho. Então muito cuidado. Quando não é bom pegar o empréstimo consignado, para o vídeo não ficar muito longo. Não é bom você pegar crédito consignado para pagar dívidas recorrentes que você vai ter todos os meses. Tem gente que pega o consignado de 500 reais para ir no mercado fazer compra. Mas e o mês que vem? Não vai ter que fazer outra compra? Então é sinal que você está vivendo com a renda fora da sua realidade. Você está querendo um consumo que a sua atual posição social não está permitindo. Então é duro de ouvir isso. É duro. É duro de engolir o orgulho e falar, realmente eu caí de patamar. Mas a gente tem que lutar sempre para não cair. E aí é onde eu entro com as dicas do manual do anti-endividamento consignado inteligente que a gente ensina você a empreender. Se a renda que você tem hoje não está sendo suficiente, aliás a sigla INSS, para quem não sabe, significa que isso não será suficiente para você se manter bem, ativo, feliz, com consumo legal. Então você precisa aumentar os seus ganhos, os seus rendimentos. E para isso você precisa empreender. Muitos já estão em uma altura da vida que não querem bater em porta de empresa para pedir emprego. Mas tem aí umas características criativas. Sabe fazer um artesanato? Sabe fazer uma receita de bolo? Sabe fazer uma esfirra fechada? Sabe fazer algumas coisas que poderiam ser vendidas no comércio local da sua região? E para isso a gente fez o manual, que a gente ensina não só a se administrar para não chegar nesse ponto, mas se chegar nesse ponto, como você aumentar a sua renda todos os meses. Então não é inteligente sair pegando empréstimo para fazer compra do mês, fazer feira, comprar um tênis. É sim para você resolver coisas grandes. Estou pagando juros para o agiota de 7%, mas tenho ali o meu benefício preservado. Não é inteligente. Pegue o consignado com juros de 1,97, que a distância desses juros de 1,97 para 7% ou 10% ou até empresas que emprestam a 20% ao mês, vai fazer você economizar alguns milhares de reais. Kit com o consignado, essa dívida alta e você vai estar fazendo um bom negócio. Se você não tiver dívida nenhuma, não faça uso do empréstimo consignado. Muito pelo contrário, tente guardar um pouco de dinheiro, tente fazer o seu suor, render o seu dinheiro guardadinho ali, render. Hoje o CDB está rendendo em torno de 1%. Então se você guardar mil, você vai ter 100 todos os meses. Não, aí você não vai ter 100, você vai ter 10. Se você guardar 10 mil, você vai ter 100 reais todos os meses para gastar. Se você guardar mil, você vai ter 10 reais todos os meses para gastar de rendimento. Se você tiver 100 mil reais, está rendendo 1%, gente. Com 100 mil reais, você consegue ter mil reais? Mil reais. Todos os meses. Se você guardar 100 mil reais, você vai ter mil reais de dinheiro vindo para você sem esforço algum, simplesmente pelo seu dinheiro estar aplicado ali. E no manual a gente ensina justamente isso. Você que está super endividado a se transformar num poupador de dinheiro. Você que nunca fez um empréstimo consignado, não faça no banco. No banco eles vão colocar produtos agregados nesse seu empréstimo consignado. E muitos clientes já estragam o benefício na primeira vez que faz o primeiro empréstimo numa agência bancária, porque eles socam fumo ali no cliente, para o cliente pegar tudo que ele pode pegar de uma vez no consignado, mesmo não precisando. Se você precisa, entrante e nunca fez seu empréstimo, chama aqui o pessoal da Showcred no nosso WhatsApp, que a gente vai poder fazer para você, te instruindo, entendendo o seu problema, entendendo a necessidade desse dinheiro que você vai pegar, sem liberar um real a mais do que você realmente quer ou do que você realmente precisa. Legal? Gostou do vídeo? Deixe o seu joinha. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal, porque tem muito mais para vocês. Se estamos aqui por vocês, esteja aí por nós.